Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo em parceria com a Raiza No vídeo de hoje, atendendo pedidos, vamos fazer uma análise do amplificador Signus SA2 Já é uma amostra do nosso curso de análise teórica de amplificadores comerciais Eu recomendo demais o curso, foi lançado, é o mais novo curso WRKids O link está aqui embaixo, invista no seu conhecimento Lá no curso, além de nos limitarmos as análises, nós vamos te mostrar também ferramentas Para que você tenha condições de fazer análises em quaisquer circuitos amplificadores Está bem completo o curso, invista no seu conhecimento Então vamos fazer a análise do Signus, a parte de potência, eu vou focar hoje E aí você vai entender algumas questões, tem umas características interessantes Esse SA2 da fabricante Signus O vídeo é um oferecimento da Raiza, você já sabe Acesse raiza.com.br Invista para turbinar o seu laboratório Tem estações de solda de primeira qualidade Como a linha Weller, por exemplo E muitos acessórios para estações Também tem o blog da Raiza que está demais Raiza.com.br Faça o seu cadastro agora Vamos para o vídeo de hoje Invista aí no novo curso, aproveite a pré-venda Lançamos recentemente, então está um preço sensacional Segura aí Atendendo pedidos estou trazendo o Signus SA2 Vamos analisar aqui a etapa de potência Ele tem no esquemático dele também Etapa de pré, a sua fonte Que é algo interessante também de analisar Nós podemos analisar em outro momento Mas eu separei a etapa de potência Que já é bem bacana para verificar E aqui, de certa forma, é uma amostra grátis do que é o nosso curso de análise teórica de amplificadores comerciais Esse é um esquemático de um amplificador comercial Amplificador Signus No curso, nós além de analisarmos desta forma Analisarmos por mais tempo o circuito Com um pouco mais de detalhes, nós também trazemos aulas que vão te dar ferramentas para você partir para análise por conta própria O que é muito importante Tanto para profissionais de projeto de amplificadores É um fantástico complemento do curso de áudio de amplificadores profissionais Se você ainda não fez, também recomendo E para quem quer fazer manutenção é fundamental Então olha só O circuito é em fonte simétrica Aqui está o mais B e aqui está o menos B O primeiro ponto que verificamos é isso Temos aí uma filtragem Os nossos capacitores conhecidos como capacitores de decoupling Esse aqui é 100n por 250 Valor típico de capacitor de desacoplamento E os eletrolíticos são 22 microfar Como podemos ver aqui Aqui tem algumas instruções Pois essa mesma estrutura Então é uma linha de amplificadores Uma linha da Signus que é a SA Então tem o SA2, o SA3 Então aqui ao lado você vê algumas instruções O fabricante Que mudam alguns valores de modelo para modelo Valores de componentes como você pode ver aqui Seguindo, nós temos a nossa entrada aqui do circuito Input Esse sinal aqui vem da saída lá do pré-amplificador Aqui na entrada nós temos uma preocupação já com fidelidade Que é utilizar um capacitor despolarizado São dois eletrolíticos provavelmente Ligados desta forma nós temos um capacitor bipolar Como são dois capacitores de 2.2 microfarad Nós temos um capacitor equivalente de 1,1 microfarad Fazendo uma análise teórica E pois capacitores em série A capacitância se divide Como você sabe 2K2 aqui Resistor Na entrada do circuito Para formar um filtro passa-baixas Com este capacitor De 56 picofarad Este resistor aqui em paralelo Deve ser 47K Acredito que seja 47K Que forma a impedância de entrada do circuito Considerando em série aqui com 2K2 Então uma impedância de entrada de aproximadamente 50K Vamos dizer assim Porque eu estou vendo aqui na entrada Um TL071 TL071 é um amplificador operacional E este amplificador operacional Está recebendo sinal em sua entrada não inversora Como estudamos bem a fundo Lá no curso de áudio e amplificadores profissionais Parte de O-Pumps Quando nós temos um amplificador operacional Configurado para entrada não inversora Nós de certa forma Mandamos na impedância de entrada facilmente Com resistores assim mesmo Pois a impedância de entrada da entrada não inversora É altíssima Como vimos lá no curso Perceba este detalhe Nós temos aqui um circuito comercial Em que o fabricante Optou por suprimir o par diferencial de entrada E colocou um amplificador operacional Eu vejo desvantagens nesta técnica Neste método Pois nós precisamos trabalhar toda a questão de alimentação Do O-Pump Veja que tem uma circuitaria toda aqui Que você precisa ter a preocupação De fornecer as tensões adequadas Para o amplificador operacional De modo que A minha fonte não seja prejudicada Mas o pior de tudo É que eu preciso promover Uma queda de tensão Uma vez que os amplificadores operacionais Em geral Teremos que ver aqui o datasheet Do TL071 Provavelmente Os seus máximos permitidos Rail-to-rail É mais 18 menos 18 O máximo Mas o sugerido pelo fabricante Provavelmente é mais 15 menos 15 Por isso que A maioria dos fabricantes Não utilizam um amplificador operacional O par diferencial Suporta um nível de tensão maior Limitado ao VCE Dos transistores compostos pelo par E aqui o fabricante optou Para o TL071 Por algum motivo de projeto Alguma coisa assim Só que nós temos aqui BD139 BD140 Para fornecer uma tensão Com um pouco mais de potência Para este circuito E Ter a queda Esperada aqui Eu acredito que este Zener Certamente ele promove A queda de tensão Mais B aqui Não sabemos exatamente O valor de tensão Mas vamos supor que sejam Uns 40 volts Eu preciso promover Uma queda De 40 menos 16 Me dá aí Uma queda de 24 volts Tá certo? Então 24 volts Não ficar neste resistor aqui Que é Para 3 watts De dissipação Então este resistor esquenta E este transistor esquenta Dependendo do consumo Deste estágio inicial O mesmo A mesma análise Você transfere aqui Para o rail De baixo Rail negativo Menos B Este Zener aqui E este BD140 aqui Nós temos Portanto 16 volts Provavelmente Na base Do transistor E a queda VBE Vai garantir Praticamente Mais 15 Aqui E o mesmo Aqui embaixo Menos 15 Neste ponto Aqui Eu tenho ainda Aqui uma configuração Um pouco Não convencional Para seguir Excursionando O meu sinal Onde utiliza Os próprios Transistores Aqui de apoio BD139 O BD140 O Vai excursionar O semiciclo Positivo Do meu sinal E outro O semiciclo Negativo Do sinal Surge no coletor Deles A variação De tensão Que aciona O amplificador De tensão Aqui Este PNP E embaixo Este NPN Aqui estão eles O sinal Amplificado Então o ganho De tensão Já vai direto Para a base Dos estágios De potência O sinal surge Aqui O sinal surge Aqui Distanciados A minha tensão De baias Estes circuitos Internos Aqui São circuitos De proteção Então Removendo eles Aqui fica mais fácil De enxergar O amplificador Em si A parte Que trata Os meus sinais Eu tenho O sinal Variando Neste ponto Aqui E o sinal Variando Neste ponto Aqui A distância A distância Deles Que é a tensão De baias É promovida Pelo multiplicador De VBE Que é este Circuito Aqui Está aí É um Tip 29 Me parece Teria que pesquisar Mas poderia ser Feito com Tip 41 Por exemplo Este multiplicador De VBE E aqui Não tem Uma indicação De acoplamento Térmico Deste transistor Junto com Os transistores De potência Mas é aconselhável Como já estudamos Inclusive em diversos Vídeos aqui Em parceria Com a Heiser Este Trimpot De 2K2 É responsável Pelo ajuste De baias Do amplificador O ideal É que seja Um trimpot Multivoltas Eu ajusto De forma Bem Sutil A tensão Entre as bases Esta base Aqui E esta base Aqui Das etapas De potência Aqui nós Temos os Transistores Acionadores Este NPN Este PNP E eles Têm aqui Capacitores De RF Estão ligados Como os Capacitores De Miller Da base Para o coletor De cada um E aí No estágio De saída Nós temos A tradicional Etapa Em push Pull Onde os Transistores Acionam Um conjunto De quatro Transistores De potência Então os NPN Para o semiciclo Positivo E os PNPs Para o semiciclo Negativo No curso Tem uma aula Onde eu explico Exatamente E de forma Gráfica A diferença Entre utilizar Mais transistores Na etapa De potência Esta aula Está muito Bacana Quem já fez Aí já pode Dar o seu feedback Também Desta videoaula É ainda No módulo 1 do curso E cada um Dos transistores Tem os resistores Aqui de 0,33 Ohms Está aí Ainda Circuitos De proteção Onde eu pego Uma informação Aqui A tensão Normalmente É colhida No emissor Do primeiro Transistor De potência Um transistor Mais A frente E esta informação É tratada Por este circuito De modo que Havendo algum erro Alguma elevação Na tensão Esse transistor Começa a conduzir Do coletor Para o emissor E traz Toda esta galera Aqui Para tender Ao corte E isso Causa a proteção Do circuito Amplificador E a mesma E a mesma análise Pode ser feita Para este transistor De baixo Aqui Vai tender Todos os PNPs Ao corte Protegendo o circuito Aqui Toda esta linha É o meu nó De saída Toda esta linha Aqui O meu nó De saída Eu tenho Diodos De flyback Para proteção Aqui E tenho O filtro Bucherot O indutor Com Um resistor Indutor em paralelo Com o resistor Como estudamos No curso de áudio Amplificadores profissionais E a rede Zobel Está aqui Também Então em out Ligamos o nosso Alto-falante E esta linha Que você vê Descendo aqui Ela vai lá para um circuito Que mostra Um VU de LEDs Que tem nos signos Mas tem informação Da tensão de saída Injetada lá No circuito Que tem um VU De LEDs A etapa de saída Que é esta linha Que eu mostrei para você Realimenta negativamente O circuito Então aqui Eu fecho a minha malha Está aqui A entrada inversora Do amplificador operacional Aqui estou fechando A minha malha Para ter o controle Então Realimentação Diminuímos um pouco O ganho do amplificador Aumentamos a largura De banda Diminuímos distorções Entre muitas outras Vantagens Que a realimentação Nos traz Então nós temos Um controle em malha Fechada Com esta técnica Esta é a topologia Galera Tem Alguns artifícios Interessantes Aqui Mas eu realmente Não me agrada Muito Essa utilização De um amplificador Operacional No estágio de entrada Ali Pelos motivos Que eu mencionei Os rails De tensão Precisam ser Trabalhados Para eu garantir Os 15 volts E aqui o fabricante Ainda optou Por trabalhar O próprio sinal de tensão Aqui Aproveitando os transistores Como fontes de corrente Também Os transistores De apoio Que aumentam A potência Da alimentação Para este Amplificador Operacional Está certo? Uma análise Sutil No curso Nós trazemos Um pouco mais De detalhes Espero que você Invista nesse conhecimento É fundamental Você aprende Muitas técnicas Para os seus projetos De amplificadores Uma vez que você Pode aproveitar Deste amplificador Por exemplo Todo o estágio De potência Com circuitos De proteção E projetar ali Seu circuito De baias Amplificador De tensão E o par diferencial De entrada Por exemplo Compor várias partes E para o pessoal Da manutenção Também é um prato cheio Aprender a analisar Esses esquemáticos E esse foi mais um vídeo Em parceria com a Raiza Muito obrigado Por assistir até aqui Deixe seu like Deixe seu comentário Se inscreva no canal Ative o sininho De notificações Nos siga nas demais redes Para acompanhar aqui As evoluções Dos novos laboratórios WRKits Em Floripa Estou aqui no laboratório B Ainda está bastante bagunçado Vamos melhorar bastante E eu quero reformar O Uau O mais rápido possível Para trazer sempre O melhor conteúdo Para vocês Então me siga no Instagram Siga a WRKits No Instagram E também siga O canal Engenheiro Wagner Rambo Links na descrição Valeu sua audiência Um abração Lembre O curso de análise teórica É ainda mais detalhado Do que este vídeo Então você vai gostar demais Invista já E aproveite a pré-venda Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau